Espaguete ao vongole é uma das minhas massas favoritas, é uma delícia e fácil de fazer. Começo lavando os vongoles em água corrente até que a água saia limpinha. Em uma frigideira com bastante azeite eu coloco o alho bem picado e deixo refogar lentamente no fogo bem baixinho. Agora sim a pimenta dedo de moça cortada em rodelas bem fininhas e aqui eu deixo a semente porque eu gosto dela ardida. Agora sim a estrela, o vongole e aí eu posso subir bem o fogo. Coloco uma taça de vinho branco, deixo o álcool evaporar, aí eu tampo a panela, deixo uns dois minutinhos e aí com um vapor o vongole vai se abrir e vai soltar um caldo delicioso no fundo. Agora sim eu vou cozinhar minha massa e eu gosto de deixar ela dois minutinhos a menos do que tá na embalagem pra terminar de cozinhar junto com o caldo do vongole. E aí vai misturando bem, aí é só finalizar com pimenta do reino, raspas e suco de limão siciliano e bastante salsinha e cebolinha. Um cubinho de manteiga gelada e aí é só servir e mandar ver.